Então, esporte, e o Pierre está aqui, eu não sei se é porque o Vitória ganhou, mas você criou o quadro hoje aqui, que não é... É verdade, você veio aqui, que não é dia de esporte, mas a Débora está falando o seguinte, nós temos 12 minutos... E eu não sei se eu acredito em você. É, mas não acredito. Vamos lá, então. Tudo bem, Antônio, boa tarde para você, boa tarde para o público de casa. Nessa sexta também, com o quadro de esportes aqui no Voz do Litoral, isso porque tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma vez, importantes partidas decididas, principalmente nos finais dos jogos e muita mexida na tabela de classificação. O pessoal de casa vai ver aqui, vai aparecer a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro e temos uma alteração significativa na luta pelo título. Isso porque, Tony, o Flamengo, líder do campeonato, agora tem a cola do Bahia, que é o vice-líder e arquirrival do Vitória. E a gente daqui a pouco fala do Vitória, tá? O Botafogo aparece na terceira posição com 23 pontos, o Palmeiras na sequência com 23 também, e aí vem Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Furacão agora, depois dessa sequência de resultados ruins, está na sexta posição com 19 pontos. Aí a gente passa lá para a parte de baixo do campeonato da tabela, né? Do Campeonato Brasileiro. O Vitória, que era o primeiro time na zona de rebaixamento, estava ali na 17ª posição, ontem venceu o Fluminense em pleno Maracanã. Com um gol histórico. Com um gol histórico, um golaço. Quem não viu e tiver a oportunidade de ver, depois deu uma olhada. Zé Hugo faz uma jogada histórica e toca para Janderson finalizar com precisão. O Vitória agora é 15º colocado com 12 pontos e o Fluminense, o último colocado com 6 pontos. O que faz com que muitos torcedores já criem aí piadinhas relacionadas ao Fluminense. O pessoal falando o seguinte, ih, será que teremos mais tapetão? Basta o meu time ficar na frente do Fluminense? Porque se o Flu cair, não vai ter rebaixamento. Palavras, brincadeiras da galera, é claro. Já aconteceu isso, né? Já, o Flu até hoje não pagou a Série B, né? Não. O Vasco é o 16º e aí a zona de rebaixamento de peso, hein? Fluminense, Grêmio, Corinthians e Atlético Goianiense. Olha, só para a gente já falar do Rio Branco na sequência, eu recomendo mesmo que assistam o gol do jogador do Vitória, que eu comentei com você hoje fora do ar. Eu comparo o gol dele com o Maradona. O Maradona foi até mais simples se você comparar, porque o Maradona ele passa por uns três jogadores da Inglaterra, ele conclui, claro, ele faz o gol, né? Isso ficou marcado para a história do futebol. Só que esse jogador do Vitória, ele deu um nó em todo o mundo, foram vários jogadores, depois ele toca a bola e o outro jogador é que faz o gol. O Zé Hugo fez a jogada. Foi um golaço, foi um golaço. O Zé Hugo fez a jogada, tocou para o Janderson que finalizou e fez o gol. Beleza. Bom, e agora? O verdadeiro motivo de termos o quadro de esportes hoje, né? Porque nesse... Se o Vitória perdesse, você não estaria aqui, não é? Estaria sim, estaria sim. Nesse domingo temos um jogo muito importante aqui na cidade de Paranaguá, o Rio Branco, o Leão da Estradinha, entre em campo, domingo 11 horas da manhã contra a Apucarana. E esse jogo vale classificação, na verdade o Rio Branco já está classificado, mas vale a definição do adversário do Rio Branco na semifinal. Vale reforçar para o público de casa, quem não está muito próximo do regulamento da Série B do Campeonato Paranaense, quatro clubes se classificam para as semifinais. Esses quatro clubes já estão definidos. Passar da semifinal é fundamental, ou seja, chegar à final é fundamental, porque as duas equipes que vão disputar a final vão garantir acesso para a elite do futebol paranaense. Por isso, esse jogo do domingo é muito importante para o Leão da Estradinha, para o Rio Branco, que promete promoção de R$ 30,00, o valor do ingresso para acompanhar. Futebol profissional é caro, e a gente tem que incentivar, e é importante... Ah, mas o Rio Branco está classificado, você acabou de citar. Está classificado, mas tem que melhorar essa classificação e garantir para jogar, quem sabe, a segunda aqui. Exatamente, esse é um ponto muito importante, Tony. Vencer para poder jogar a decisão aqui na semifinal, e aí passar para a grande final já com vaga garantida na elite do Campeonato Paranaense. Tá bom? Bom,